Angola Amém Foi Angola progredir Não importa a tua cor Seja lá de onde for Arregaçar as mangas e contribuir Angola 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 Juntos somos só Ação e a unidade Angola Angola Juntos somos só Ação e a unidade Tudo há por se fazer Angola conta com você A força é maior Quando é mais de um Angola Angola A consequência Trencer lutando É colocar um pouco de novos Sacrifício e força pra vencer Angola 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 Juntos somos só Angola 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 Ação e a unidade Angola 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 Amém.